. 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 Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Pessoal, eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Em nome da Paris Filmes, esse nós estamos com o Daniel Pimentel, o Bruno Munhoz, o Danilo Gentilho, o Fabinho Subitario, o Carlos Milagrão e o Rossi Franco aqui para a coletiva. A Luísa vai ficar circulando com o microfone, então quem tiver pergunta, por favor, levanta a mão, se identifica de um novo papel de presença, tá? Bom, gente, para a gente abrir a coletiva, eu vou pedir para o Danilo falar um pouco do projeto, passar a palavra para o Fabrício e abrir um pouco e falar um pouco do filme. Bem, bom pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por estarem aqui, espero que tenham gostado de alguma coisa do filme, pelo menos. O filme nasceu, a origem do filme é o meu livro, mas na verdade é, mas não é, porque eu nunca imaginei que o meu livro poderia virar filme, já que o meu livro não tem uma história. O meu livro é um manual com missões, baseado em coisas que eu fiz.